Olha, a Polícia Civil do Piauí indiciou, olha essa história aqui, gente. Você lembra daquele cara que matou um caminhoneiro lá de Campo Maior, esse cantor aí? É o Jonathan Araújo Costa. Rapaz, ele foi indiciado por homicídio por ter matado o caminhoneiro Valdenilson Souza. Olha o cara morto aí, ó. Esse crime aconteceu no dia 21 de março desse ano na PI-112, que vai ali para a União. Houve uma briga de trânsito e o Jonathan foi indiciado pelo crime de homicídio desqualificado por motivo fútil, com emprego de arma de fogo. Ele não tinha direito de andar com arma de fogo. Olha o garotão que cantou aí, né? O tio dele, que é empresário dele, o Josimar Antônio, ele também está preso, respondendo por porte ilegal de arma de fogo e uso restrito. Não pode, não pode andar com arma de fogo se não tiver autorização. Esse crime aconteceu, gente, quando os dois veículos pararam na localidade Concórdia, no município de União, houve um disparo de arma de fogo que atingiu a cabeça do caminhoneiro lá de Campo Maior. O cara estava fazendo a entrega aí, o outro encostou, discutiram. Ai, tu passou por mim, tu tirou um fino. O outro largou bala, o rapaz morreu na hora. Já o cantor Jonathan disse, não, eu só atirei porque ele me ameaçou. Ele disse que ele estava querendo, o motorista que estava querendo matar o tio dele, e ameaçando ele, ele pegou o revólver, largou bala e matou. Já o Josimar Antônio, o tio, né, disse que também foi para cima dele porque estava sendo ameaçado. Eles estão querendo aí uma legítima defesa. Estão alegando que só mataram o caminhoneiro porque o caminhoneiro disse que ia matar eles, né. O delegado disse que a prisão não vai ser temporária, não vai converter em preventiva, né, esperando que os investigados apresentem as suas defesas, porque eles foram espontaneamente para a delegacia e que agora vai julgar, né, para saber se houve realmente esse ataque, né, para saber se foi legítima defesa. Eu sei que o cara terminou morrendo, mas mesmo assim, o cantor se junta com o tio, pega um revólver, atira, mata, né, é complicado. O pessoal é uma intolerância, eu tenho o maior medo de andar de carro, sinceramente, viu. A gente fica com medo e ninguém sabe mais como é a reação das pessoas, né.